Programa Mandou Bem com Jussier Ramalho. Oferecimento, Rayobat Baterias Automotivas. Ligou, pediu, chegou. Loteamento Eco Park, vendas exclusivas, LL Imóveis, a sua imobiliária. DW Soluções Técnicas, capacitação, segurança no trabalho e meio ambiente. Como eu sempre falo, o empreendedorismo na veia é como mandou bem. E hoje, mais uma história daquelas que a gente arrepia a ouvir, a presenciar e a participar junto com elas. Vamos conhecer a história de Marcos, mais conhecido como Marcos da Autoelétrica. Mas tudo não começou assim não. Lá atrás em Açú. Marcos, muito obrigado por participar do nosso programa. E você poder contar um pouco da sua história para milhões de pessoas que vão assistir a gente, não só na televisão, mas depois nas redes sociais. Marcos, como é que tudo começou, Marcos? Você é a suência, né? Agradeço a você, Jussier, pelo convite aí do Modo Bem, né? E minha história, eu sou um a suência, né? Filho de agricultor e de uma agricultora nato, né? Quantos irmãos? Doze irmãos. Doze? Doze irmãos. Nossa! Sete mulheres e cinco homens. Marcos, me diz uma coisa, Marcos, e hoje as pessoas querem ter no máximo dois, três filhos, né? E naquela época você viu sua mãe, doze filhos e criou todos? Criou todos. Hoje ainda todos estamos entre nós, né? Graças a Deus. Foi difícil a minha vida. Difícil, muito difícil. Muito difícil. Seu pai era agricultor? Meu pai era agricultor na época, né? Morei até os doze anos lá. Você é o mais velho, do meio? Os homens sou. Os homens sou o mais velho. E como era ser o homem mais velho da família de doze pessoas, Marcos? Naquela época, lá em Açú, no interior, numa época que não era tão fácil como hoje, né? Nunca foi fácil, né? Na época principalmente, né? Eu praticamente fui o pai também de alguns, né? Exatamente o que eu queria, porque muitas vezes o filho mais velho geralmente é o segundo pai de tudo, né? Segundo o pai, meu pai trabalhava muito e eu que cuidava de algumas coisas em casa, né? Com minha mãe e assim foi, né? Acho que até os treze anos eu morei lá no sítio mesmo. Marcos, é engraçado que antigamente o irmão mais velho, ele também era respeitado quase como um pai, né? Graças a Deus, até hoje, assim, na nossa família ainda, eu agradeço demais, né? Ser respeitado, acho que acredito que foi pela história lá de trás, né? Mas todos me respeitam e... Existe um convívio muito bom ainda com todos? Maravilha, maravilha. O que é bacana isso, 12 irmãos, né? Hoje a gente conhece tantas famílias que às vezes, por qualquer besteirinha, ficam milindrados e ficam inimigos até, né? Então, você vê que naquela época, Marcos, você que era o mais velho, você dava uma ordem, o pai não dava nem ordem, bastava olhar, né? Assim, o pai já olhava e você já saía, né? O pai só olhava, né? A gente, se estivesse conversando com alguém e a gente for chegando e olhava, a gente já tinha que sair, porque é o respeito, né? Naquela época, ninguém, quando chegava uma visita, o menino não ficava na sala, não, né? Ah, o menino não ficava, não ficava junto, não. Visita, o menino tem que estar brincando por aí, estar fazendo... Está de perto da conversa de mais velho, é a conversa de adulto. O menino não tem que ficar aqui, não, né? O menino não tem que ficar aqui, não. E ninguém reclamava, né, Marcos? Não, e a todo respeito, só respeito. Mas que engraçado, que era todo mundo feliz, né, Marcos? Outra coisa, você, quando, com vários, você tinha 12 irmãos, 11 irmãos, né? Você e mais 11, também tinham outros, vários amigos, que eram da mesma idade, também. E naquela época, se arengava, se brigava, discutia, e não se guardava rancor, né? Não, na época, a gente não tinha esse negócio, não. Guardava rancor com o vizinho, com isso, aquilo outro, porque brigou, sempre terminou a briga, 10 minutinhos, 15 minutos, já voltava, começava a brincar novamente, né? Ou trabalhar, né? Porque a gente trabalhou... Muito interessante, porque hoje a gente vê, as pessoas são muito, sabe, são muito milindradas, são muito, qualquer coisa já fica, ah, e guardam rancor e quer vingança. Talvez esse mundo que as pessoas estão vivenciando hoje, é um mundo muito milíndrico, muito... Não sei o que acontece com as pessoas que... Hoje as pessoas ficam, às vezes, angustiadas, depressivas, porque não conseguem, muitas vezes, revidar por alguma coisa que aconteceu. Naquela época, não existia. Se revidava na hora, né? Resolvia tudo na hora. Na época, apelido, né? Que hoje você apelidar alguém é crime, né? É bule, é esquilo, apelido, só o que eu tinha, né? E apelidava também os demais lá, os amigos. Porque isso também era uma forma de brincar, né, mano? Era a forma, era a forma. Também a gente não tinha muita opção, né? Brincava... Tinha não, tinha opção não. Marco, eu me lembro que brincava no interior, a gente brincava de dar pancada, de dar a mãozada no outro, nas costas, bota a mão no bolso. E se você tivesse... Vou brincar de mão no bolso com você. Se tivesse com a mão, se entrar no bolso, meter a mão nas costas, você lembra disso? Lembro, lembro demais. Lembro que a gente apanhava de palmatória no colégio, né? Palmatória, exatamente. É, então assim... Palmatória, pra quem não sabe, era um pedaço de madeira redondo com cabo. Botava a mão assim, né? É, você errou, falhou aí... E você veio pra Natal, ficou até 13 anos em Açú? Foi assim, até 13 anos eu trabalhei ajudando meu pai, né? Lá no sítio, certo? E eu tinha dentro de mim, que um dia eu ia sair, né, aquilo ali. E até que ele colocou um negócio com o irmão dele lá na cidade, né? De Açú pra o sítio lá, eu vim 3 quilômetros. Como é o nome do sítio? Os Pingos. Certo. Aí ele colocou lá um... Ele colocou uma borracharia com o irmão dele, uma sociedade lá na época. Aí eu vim pra trabalhar nessa borracharia. Na época da barragem... Na época da barragem... Da construção da barragem de Armando Ribeiro Gonçalves, né? Aí eu fiquei trabalhando, né? Fui borracheiro, né? Uns 3 anos. Depois eu quis sair daquele emprego lá. Antes disso eles apartaram, né? A sociedade já não deu certo, mas eu pedi pra ficar, né? Que ele queria me levar de volta pro sítio. E era tudo que eu não queria, né? Aí eu fui, trabalhei... Trabalhei em... Lá em Açú tinha umas lanchonetes na época e tal. Eu trabalhei em subeterias, trabalhei em subeterias. Depois eu fui inaugurada a rodoviária lá na época. Aí eu conheci o dono da autoviação jardinense. Que é daqui da... Lula, né? É, Lula. Tem a Lula e tem... Foi Juca. Só eram 3 irmãos, não eram 4. Aí eu conheci ele, né? Quando eu vim embora pra sul, eu fui morar com minha avó. E minha avó já tinha, já criava um irmão meu, dentro de novinho já, né? Então, assim, eu fui trabalhar lá. Eu conheci... Ela veio embora pra Natal. Eu fiquei morando sozinho na casa lá, entendeu? E eu não vim porque não tinha emprego, né? Aí ela tinha trazido meu irmão. Aí eu conheci o Juca, né? Da jardinense. E ele se deu comigo, não sei por quê. Ele perguntou se eu tinha vontade de ir embora pra Natal. Eu disse que tinha. Contei minha chora pra ele e disse... Você era borracheiro ainda, né? Era borracheiro. Aí ele falou que... Rapaz, chegando a Natal, me procure que eu tenho emprego pra você. É só o que você queria, né? É, só o que eu queria escutar, né? Praticamente, uma semana sem dormir. Pensando nisso aí, né? A ansiedade bateu, né? Falei pra minha avó, ela disse, vem, pode vir. Aí eu vim, né? Eu fui... Ele foi e me deu emprego. E eu trabalhei de cobrador de ônibus da Jardinense. Natal, Caicó, Ceridó, Pau dos Ferros. Então, assim, trabalhei três anos também. Você ainda era aquela época que botava o dinheiro assim no dedo? Era, ainda. O dedo do... Você pegava o dedo e dobrava no comprimento, né? Exatamente. E colocava assim no dedo, né? Estava no dedo. Então, eu trabalhei três anos. Porque quem está nos assistindo, muita gente, não sabe disso. Hoje você compra o bilhetezinho e já embarca. Antigamente, o trocador, o cobrador de ônibus, mesmo interestadual, o dinheiro era no meio, né? E você dava um bilhetinho na hora, né? Dava um bilhetinho. A gente passava o tempo todo com o dinheiro aqui dobrado, né? No dedo, né? Então, eu trabalhei três anos aí de cobrador da Jardinense. Depois, minha tia conheceu um pessoal, amigo dela, que tinha loja de autopeça. Aí, falou com ele, que ela viu que eu viajava muito, trabalhava muito. Quase não parava, não tinha tempo de estudar, né? Então, ela queria que eu estudasse. Ela falou com ele, que ele tinha loja de autopeça. Ele disse, traga ele aqui. Aí, eu fui lá, né? Eu cheguei lá... Na Alecrim? Sim, na Alecrim. Na ONZ. Aí, eu cheguei, né? Comecei a dar uma olhada lá. Eles têm coragem de aprender? Eu digo, rapaz, eu tenho. Mas é muito difícil isso aqui. Aprender a trabalhar com peça não é fácil, porque são muitos itens. Tem mais de 15 mil itens. Nossa! É. E naquela época, não tinha computador, né? Não tinha nada. Era só na... Era o cérebro mesmo, né? Era. Aí, tudo estranho pra mim, né? Então, ele foi e passou o dia todo mostrando quase peça por peça. Aí, eu fui aprendendo aos poucos. Mas o dia não dava pra ter menor coisa? Não dava não, não tinha como, né? Você era balconista? Era balconista. Aí, eu... Como é que foi sair de cobrador pra ser balconista, Marco? Inclusive, de atividades tão diferentes como a sua. De balcão pra... Você, de um trocador de ônibus, né? Que vivia pra lá e pra cá. E ser balconista de uma loja. Porque, na verdade, você... Naquele momento, como trocador, você nem quase vendia, né? Você só recebia. Só recebia, era. Era o cobrador. A gente já tratava os clientes muito bem. Já. Já de cobrador, né? Todo mundo gostava de mim, entendeu? Então, eu recebia elogios de gerentes, que cada cidade era um gerente e tal. Então, assim... Quando eu cheguei na Autopeça, eu quase parei, assim. Poxa, eu vou ter que aprender isso aqui. Porque é aqui que eu quero. Eu quero estudar. Quero voltar a estudar. Certo. E pra voltar a estudar, eu tenho que trabalhar em algo fixo, né? Então, foi fácil não, viu? Mas, com oito meses, o proprietário chegou pra mim e disse, rapaz, você nasceu pra isso. Sério? Com oito meses? Com oito meses, você nasceu pra isso. Ele era um policial rodoviário, federal. Tinha os plantões dele. E o sonho dele é arrumar alguém que substituísse ele nos plantões, né? Na empresa, né? Quando ele tivesse plantão. Então, com oito meses, eu já assumi. Qual foi o nome dele? Você lembra? José Maria da Nóbrega. Então, um abraço pra você, José Maria da Nóbrega, que você plantou a semente num empreendedor nato, né? É muito importante isso, você lembrar o nome das pessoas, né? É importante isso demais. Ele me ajudou bastante. Então, passei dez anos, oito meses. Dez anos, oito meses, já tava sabendo de tudo e dez anos depois foi pra relanchar. Dez anos, oito meses. Que não é fácil, né? Não é fácil, não. Naquela época, inclusive, que é uma compreensão muito grande. Muito difícil, muito difícil. Hoje é muito fácil, né? Pra começar... É. Então, passei aí nos horários de meio-dia, né? Fechava, que na época fechava, alguns fechavam. Ah, peraí, essa história a gente vai contar no segundo? Peraí. Tá bom. Gente, nós vamos dar uma dica pra vocês da DWS, Soluções Técnicas. Você mãe, você pai, você alguém que tem criança em casa, cuidado com as tomadas. Sempre tem os protetores de tomada. Use sempre, porque as crianças não sabem o risco que corre de colocar o dedinho ali dentro e tomar um choque forte. Preste atenção com as pessoas que você ama. Dicas da DWS, Soluções, aqui no programa Mandou Bem. E nós vamos pra um rápido intervalo e a gente volta já contando essa história de Marcos, um açoense que começou trabalhando como cobrador de ônibus. Vocês vão já já ver o que ele está fazendo agora. Volta já. Você tem interesse em crescer e mudar de vida? Então vem contar sua história aqui no Mandou Bem. Queremos ajudar você a mostrar para milhares de pessoas que você manda muito bem. Criar, inovar, empreender e motivar. Gente que sai de sua zona de conforto e tem coragem de se mostrar para o mundo compartilhando suas experiências. O que você está esperando? Venha contar sua história aqui no Mandou Bem com Jussiê Ramalho. Se a bateria parou, a RaioBat tem a solução. Ligou, pediu, chegou. A RaioBat vai até você. Aqui você encontra baterias para seu carro, moto, caminhão, barco e no-brake. Somos revendedor multimarcas. WhatsApp 988-39-0136. Avenida Nevaldo Rocha, 2908, Lagoa Nova. Antiga Avenida Bernardo Vieira. Olá, hoje eu quero dividir com você uma oportunidade única na cidade de Kanguaritama, uma região em amplo desenvolvimento econômico, rica em cultura e turismo. É o loteamento Eco Parque. Invista em um lote com parcelas que cabem no seu bolso a partir de 166 mensais. Isso mesmo, a partir de 166 mensais sem juros. Você garante o investimento para o seu futuro. Garanta a segurança de uma moradia com investimento com infraestrutura completa. Tudo pronto para você construir a partir da primeira parcela paga, em localização privilegiada, próximo à BR-101, com acesso direto para o centro da cidade. Garanta o seu lugar no mais completo empreendimento de Kanguaritama. Então, você que mora na cidade, você que é filho da terra e quer investir na sua cidade, até mesmo você de outras regiões e quer fazer um ótimo investimento neste ano de 2022, está aí a oportunidade que você precisa. Não perca tempo. Entre em contato agora com o time da LL Imóveis pelo 849-8719-0040 e garanta o seu lote. Este também é o WhatsApp. Vou repetir. 849-8719-0040. Loteamento Eco Parque em Kanguaritama. Conte com toda a credibilidade da LL Imóveis. Fica aí esta dica. Aproveita! Com uma excelente infraestrutura em sua sede, a DW Soluções Técnicas proporciona as melhores condições para que os alunos desenvolvam suas habilidades e apliquem o conhecimento adquirido em um ambiente educacional diferenciado. Venha fazer parte da família DW e transforme a sua vida com conhecimento e capacitação de qualidade. DW Soluções Técnicas Estamos de volta e continuando com a história de Marcos aqui. Uma suência arretada de bom. Uma história maravilhosa que inspira muita gente. Para vocês verem que nada é fácil. E muitas vezes a gente acha coisas impossíveis, mas o impossível está no meio da cabeça, entre as duas orelhas. E vocês vão ver, porque o difícil não é só apenas... O impossível é só apenas de ser conseguido. Marcos, então aí você trabalhava na loja dez anos e meio trabalhando na loja de autopeças. E o que aconteceu? Nesse período que eu trabalhava lá com autopeças, lá na Onze, no Alecrim, meu dia fechava e a gente tinha aquele intervalo de duas horas, né? Aí eu corria para a pedra, certo? E lá eu vendia uma motozinha, comprava. Pedra, vamos explicar para o nosso telespectador, né? Era uma loja, uma rua lá na Avenida 10, no Alecrim, onde as pessoas se juntavam, que não tinha loja de carro, não podia alugar um prédio, um ponto, e faziam da pedra da Avenida 10, ao longo da Avenida 10, entre a 4 e a 3, né? Faziam ali uma grande loja de carro ao céu aberto. Exatamente. Eu acho que lá foi quando começaram a se inspirar nesses grandes shoppings, né? Que é Shopping Mall, né? Shopping Mall, eu acho que foi... Se inspiraram, o Shopping Mall que eu estou falando assim, se inspiraram na venda de carro mais aberta, está sem ser numa loja fechada, então... Esses grandes feirões, na verdade, na verdade, nem no Shopping Mall, os grandes feirões que se abriram depois, eu acho que foram inspirados na 10, porque era uma loja a céu aberto, né? E as pessoas iam lá vender, então você ia para lá vender. Então a 10 foi, na realidade, as duas horas que eu tinha de almoço, foi o maior professor meu em vendas. Quer dizer que numa hora de almoço, no lugar de você ir aproveitar, almoçar e descansar, como muitas pessoas fazem, você iria para a pedra. A gente ia para a pedra lá, e muitas vezes não conseguia fazer negócio, né? E até o dinheiro do próprio almoço você não tinha. Então a gente se juntava ali, uma turminha ali, uns quatro ou cinco, sentar numa mesa e pedir o almoço, e lá havia o refrigerante, a gente até que rachava com a turma que estava na mesa. O refrigerante se rachava, talvez. Então tudo difícil, né? Totalmente diferente de hoje, mas na época muito sofrido, viu? E aí foi onde eu descobri... Porque as pessoas acham que tudo é muito fácil, né? É, não é fácil. Naquele momento você dividia almoço, você dividia o refrigerante, quer dizer, eram pessoas que se juntavam na pedra para vender. E uma coisa para a gente enaltecer novamente aqui, para que não fique dúvidas. Quando eu falei que é a pedra, as pessoas se inspiraram, essas lojas de carros, outras, é que na pedra a venda era o ar livre, né, Marcos? O ar livre, e ao sol mesmo. No sol, então. Por isso que chamava pedra. Então, quando eu digo que se inspiraram, se inspiraram nas coisas boas que existiam na pedra, né? Nos vendedores que estavam lá, que trabalhavam, que não tinham espaço. Então essas grandes... Esses investidores fizeram grandes espaços com pequenas lojas para poder alugar. E muita gente que trabalhou na pedra foram para essas lojas também, né, Marcos? Muita gente hoje... Eu sou um grande lojista de automóvel aqui em Natal. E de outros lojas também. Paulo é um, né? Paulo é um. Paulo Veículo. Paulo Veículo começou na pedra, né? Foi seu colega lá, né? Foi meu colega lá, na turma do almoço, ele participava lá. E é o nosso futuro patrocinador. Como o Marcos também, né? Da Autoelétrica Natalência. Natalência, é. Mas vamos contar agora não. Vamos lá. E você, nesse momento, você se juntava com os amigos, dividiu o almoço, o refrigerante. Dividiu o almoço, o refrigerante. Isso por quanto tempo, Marcos? Durou, mais ou menos. Durou aí, eu acredito, mais de oito anos. Vendendo as coisas. Vendendo. Vendia, trocava no carro, aí vendia. Tinha aquele lucrozinho, né? Aquela coisa. E eu sei, na época, muito jovem ainda. Já era casado? Não. Na época, eu acho que eu tinha 17 anos, 18. Eu era de menor ainda, quando comecei. Já estava na pedra vendendo? Já. Comecei cedo. Comecei cedo. Foi rápido. E aí, você ficou na pedra até quanto tempo? Até quantos anos? Uns 25 anos. 25 anos atrás. Minha empresa tem 26, né? E aí, como é que você... Então, você juntou um pouquinho de dinheiro lá, né? Como é que você abriu a empresa? Como foi essa abertura? A empresa foi engraçada, porque quando o meu irmão veio na frente de Açú, ele foi trabalhar... Aquele primeiro, né? Aquele primeiro Natal. Certo. Ele foi trabalhar com a loja de peça de caminhão. Então, ele trabalhou, inclusive, bastante, uns 13 anos lá. Aí, eu com 10 anos e, pô, eu acho que com 9 anos lá na empresa que eu trabalhava, eu já começava a escrever o nome da minha empresa, da minha futura empresa, que era um sonho, né? Já sonhava. Já sonhava. Então, eu escrevia nos papéis lá. E um dia, o proprietário viu aquilo ali, né? A loja, na realidade, o nome era muito parecido com a dele, né? Ele chegou e falou, Marcos, você está escrevendo o nome errado. Era Autoelétrica Natal e eu escrevia Autoelétrica Natalense. Ele disse, ó, você está escrevendo. Aí, eu, ah, desculpa aí, porque eu estava brincando, aquela coisa toda. Mas já era um sonho que eu tinha. Eu tinha que ser dono de algum, do meu próprio negócio. E uma coisa interessante, Marcos, é que quando eu digo para as pessoas, tudo que você sonhar, escreva. Escreva, porque quando você escreve, você se cobra. É verdade. E quando você se cobra, você mentaliza aquilo e você começa a vivenciar o seu próprio negócio. mesmo sem ter, antes de ter, né? Assim que você vivenciava. Exatamente, exatamente. Era um sonho, né? Eu descobri que vender, comprar e vender era um negócio muito bom. Então, eu descobri, eu vou ter meu próprio negócio. Na cabeça, logo. Na cabeça, dinheiro não tinha, né? E a saída, a demissão para abrir um negócio, Marcos? A demissão, eu cheguei para ele e falei, pedi as contas, né? Ele disse, você está ficando louco? Pedi as contas. Eu disse, não, rapaz, na realidade, eu vou pedir as contas porque eu quero realizar um sonho. E esse sonho foi você que iniciou. Abriu meu próprio negócio. Aí ele disse, mas nessa época, né? Eu disse, até não sei que época. Boa, meu sonho está cada vez mais fluindo, né? Então, ele disse, realmente você nasceu para isso. Então, você vai se dar bem. Não se negou, né? Não, não se negou, não. Você vai se dar bem. E onde é que vai ser? Vai ser na 3, no Alecrim. Ah, começou lá? Começou no Alecrim. Um prédio 3 por 5. 15 metros quadrados. 15 metros quadrados. Aí ele disse, você conseguiu, tá? Vamos lá. Aí ele foi lá comigo, né? E eu mostrei para ele e tal. Não, vai ser bom aqui. É muito bom, muito bom. Ele incentivou, então, né? Incentivou, incentivou. Ex-policial rodoviário, né? Ex-policial rodoviário, que hoje é muito meu amigo, entendeu? E ele, a gente me deu as contas, tudo direitinho, né? E ele me deu um capital de giro. Na realidade, ele me deu o capital. Ele foi na distribuidora e deixou um crédito lá para mim. Foi uma ajuda grande, né? Um crédito daqueles bacana. Então, eu comecei aí. Que para começar não é fácil, né? Para começar não foi fácil, não. Porque eu tive que comprar o direito de estar lá no Alecrim. Porque antes você não comprava um prédio ali. Você comprava o direito de alguém sair e vender para você. É o ponto, né? É, o ponto. Entendeu? Então, assim, a gente começou lá. Meu irmão entrou o sócio comigo, que ele tinha um Fusca. E eu tinha um telefone de Pernambuco, que era 272. Na época, você lembra? Que era uma dificuldade para encontrar. E enorme, você passava um ano. E muito dinheiro para... Era um ano para você ficar na fila para conseguir. E quem tivesse um telefone daquele, fosse vender, era bastante dinheiro. Então, a gente juntou, vendeu o carro dele mais... Tinha gente que alugava telefone. Pronto. Exatamente. E a gente vendeu, foi onde eu paguei o ponto. Pronto. Do ponto, a gente foi trabalhando com o crédito que ele me deu. Entendeu? Então, assim... Foi fundamental, né? Foi bastante. Graças a Deus. E aí, Marco, você hoje tem quantas lojas? A gente tem três lojas hoje. Fica uma das suas lojas? Fica uma lá na Matriz, onde começou tudo, né? Ainda está lá, ainda não. Está lá, ainda não. No 3, por 5, mas não, né? Não, está maior, né? A outra. A outra é na Coronel Estevam, né? E a outra aqui na Rumaldo Galvão, aqui na Lagoa Nova. E aí, Marcos, qual é o Instagram da sua loja? É a Alta Elétrica Natalense. E o telefone de contato? É o 3-2-2-1-0-6-0-6, há 26 anos. Marco, então, já aproveitando esse gancho dos 26 anos, hoje você tem uma filha que já ajuda você também, né? Tem. Como é o nome dela? Amanda. Amanda, um abraço para você, Amanda, que já está aí na cola do pai, tomando conta dos negócios, você será uma sucessora, viu? Herdeira não, sucessora. Porque nem todo, como eu já falei no programa anterior, nem todo herdeiro é sucessor, mas todo sucessor será um grande herdeiro. E ela, como você falou, é advogada, né? É advogada e hoje dá um... Então, já entende de muita coisa, mas ajuda muito, né? Bastante. Ô, Marcos, qual é o segredo de ficar 26 anos? 26 anos. 26 anos no mesmo segmento e atendendo as pessoas e cada vez crescendo e as pessoas tendo referência. Porque quando eu disse que ia lhe entrevistar, olha, eu vou trazer Marco para o programa. Um monte de gente, seus clientes. Por exemplo, eu estava lá na loja de fone, Ricardo, perdão. Eu sou um cliente demais dele. E aí eu comecei a falar, o outro, daqui a pouco chegou outro, olha, vai entrevistar Marco, chegou daqui a outro um gordinho, que eu não sei o nome, disse, olha, vai ser entrevistado de Marco também, vai ser entrevistado de José Marco. Todo mundo lhe conhece. Qual é o segredo dessa empresa ficar assim, na boca do povo, tendo uma referência bacana, uma boa marca? Eu acredito que isso seja a transparência do meu trabalho, a honestidade, que é o que eu prego bastante. uma equipe maravilhosa que eu tenho, que sozinho você não faz nada, entendeu? Então, assim, o que eu prego dentro das minhas empresas é exatamente a transparência, mostrar a realidade, não esconder nada do cliente, porque isso é importante demais, e isso é bacana com todo mundo, não querer o mal para ninguém, entendeu? Jogar muito aberto com o cliente. Joga aberto 100% com o cliente, entendeu? Eu sou cliente, desde que eu tinha banca de revistas, em 2000, e eu comecei a ser o cliente em 2000, não, em 2007. 2007, né? Comecei a ser o cliente em 2007, entendeu? Então, eu fiz vários serviços lá, mas Marco, me diz uma coisa, você começaria tudo de novo? Tudo de novo, da mesma forma. E quando você olha para trás, Marco, o que é que você sente? Lá de Açú, naquele momento de tanta dificuldade que você passou, depois desse momento de dividir o refrigerante para três, de o almoço para três, e hoje, a vida que você leva hoje, o que é que passa na sua cabeça, Marco? Mas, passa coisas que a gente nem imagina que realmente passou por aquilo ali, né? Mas, foi muito gratificante. Qual o ensinamento que você deixa para quem está nos assistindo agora? Seja você mesmo, certo? E use a transparência em tudo que você for fazer e seja honesto. Honestidade é acima de tudo. O que o seu cliente vai perceber. Seja transparente com o seu cliente, é tudo na vida. Perenizar cliente, fidelizar cliente, não existe segredo. É ser o cliente. É você se colocar no lugar do cliente. Olhar para a sua empresa, não como dono, mas como consumidor. Esse é um dos maiores segredos do sucesso de qualquer marca. Afinal de contas, você é ou não a sua melhor marca? E nós vamos terminar o programa já com o nosso novo patrocinador, ele dando uma dica da Autoelétrica Natalense. Vamos encerrar diferente. É com você, Marco. O que eu digo a todos os clientes aí, pessoas que vão viajar, inclusive, né? Que antes de viajar, passe lá conosco na Autoelétrica Natalense, que a gente verifica, faz um check-up rápido aí e testa a bateria, que hoje é um item que mais dá defeito nos veículos. Os veículos bastante eletrônicos, então a bateria, no máximo, dois anos. Ela dura. E a gente está lá para fazer todos os check-ups e tem as baterias Moura lá, que é o melhor produto do mercado, hoje com dois anos de garantia, inclusive. Acho que é um que é todos dois anos de garantia. E estamos aguardando vocês nos três endereços da Autoelétrica Natalense. Bacana. E é isso. E o Mandou Bem vai ficando por aqui. História bonita, empreendedora e inspiradora. Mas a gente volta domingo, novamente, 8h30 da manhã, aqui na TV Tropical Record TV. Com mais uma história, ó. Tinindo de bom. Programa Mandou Bem com Jussiê Ramalho. Oferecimento. Raio Bate Baterias Automotivas. Ligou, pediu, chegou. Loteamento Eco Parque. Vendas exclusivas. LL Imóveis. A sua imobiliária. DW Soluções Técnicas. Capacitação. Segurança no trabalho e meio ambiente.